NATAL ENCANTADO Todos os anos, Thelma organiza a ceia de Natal em sua casa em Brotas, Salvador. O maridão faz o tender, elas rabanadas e o filho Mateus... Ah, esse só come mesmo. Os outros parentes levam o resto das comidas para desespero de Mateus. A tia sua li cisma em colocar passas no arroz. E o tio Aroulo ainda não entendeu que chocotone é muito melhor do que panetone. Thelma comprou para Mateus uma camiseta da reserva. Só que no dia 23 de dezembro, a camiseta chegou com a arte errada. Que tragédia! Como nada é impossível para os encantadores da reserva, eles produziram a camiseta novamente e contrataram um serviço de entrega rápida. Tudo parecia resolvido, mas a camiseta não chegou na loja no horário combinado com Thelma. O espírito natalino e a paciência de Thelma acabaram. Mas como os encantadores acreditam em Papai Noel, pediram ajuda ao bom velhinho e conseguiram não só entregar a camiseta na casa de Thelma a tempo da ceia de Natal, como ainda deram outra para Mateus usar no Réveillon. E aí foi só ha, 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 ha e ho, ho, ho. Feliz Natal e um ótimo ano novo. Essa história é uma releitura de um caso de encantamento real realizado pelo time de encantadores da reserva. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Repetimos, não é mera coincidência.